O próximo serviço é o de proposta de arquitetura, proposição arquitetural. Normalmente, esse serviço nasce do time de arquitetura ou do próprio arquiteto, mas pode acontecer também de nascer, de repente, de um diretor, ou então, de repente, de um head de TI que quer aplicar alguma prática específica do DevOps, ou então, sei lá, por qualquer motivo, precisa-se colocar um componente de segurança novo na aplicação e vem, de repente, de um head de segurança. Mas, tipicamente, é um serviço que é autoestimulado. O próprio arquiteto faz ali uma análise, um entendimento de um determinado cenário, entende uma oportunidade, de repente, de colocar uma ferramenta como um identity provider, um cofre de senha, um barramento de serviço, um barramento de serviço leve, uma ferramenta de cache, de fila e tantos outros de log. De repente, ele olha e fala, poxa, a gente poderia colocar aqui a nível corporativo, para toda empresa utilizar um barramento X aqui, vai agregar valor para todo mundo. Então, o arquiteto, observando isso, ele acaba fazendo uma proposta e essa proposta, depois, pode virar um pequeno projetinho de arquitetura, entrar ali para um roadmap arquitetural, onde a arquitetura vai definir alguns componentes, algumas mudanças naqueles componentes. É bem comum que se tenha um roadmap desse tipo de atividade também nas empresas, ou seja, de colocar coisas novas, novos componentes, ou sanadores. Normalmente, um sistema de TI, ele é direcionado ou para resolver uma dor, ou para trazer uma novidade, alguma coisa diferente, alguma coisa melhor, lançar uma novidade para resolver, de repente, uma dor que o usuário nem sabia que ele tinha. Então, é isso que se tem como targets de projetos de TI. E a proposta de arquitetura entra exatamente para dar esse suporte, dar essa base para ajudar as corporações nessa importante missão, tomando a decisão correta. Precisa ter um alinhamento muito grande com os RAs, senão você acaba errando nessas escolhas também. Eu já vi isso acontecer, de, de repente, você precisar colocar uma ferramenta de segurança, mas você não quer piorar muito a experiência do usuário. Você aceita piorar, de repente, em um ou outro ponto. Mas, por exemplo, de repente, você não quer uma grande queda de performance. E aí, talvez, essa solução que você adotou, ela vai acabar impactando em tudo, né? Impacta na performance geral da aplicação. Eu já vi isso acontecendo também. E aí, às vezes, você precisa mudar isso depois e acaba virando uma baita dor de cabeça. E aí, eu diria que o grande valor agregado desse serviço é que ele ajuda, efetivamente, a sanar grandes problemas, problemas que são a nível corporativo, né? De todas as aplicações, quando não antecipam coisas que podem acontecer no futuro, que vão acontecer no futuro, de repente, próximo, ok? De repente, sei lá, está se buscando uma certificação PCI e não se tem, de repente, um controle X ali que seja coerente ou aderente ao PCI. Ou então, poxa, tem um problema de uma legislação nova que vai aparecer, de repente, sei lá, algo parecido com o LGPD, vai entrar em outubro e novembro e o arquiteto está antenado naquilo, olhou, entendeu, falou, opa, peraí, a gente vai ter que adaptar todas as aplicações. E, de repente, a proposta dele pode ser até estrutural, de construir uma camada, de construir uma ferramenta. Ou então, até mesmo para incluir no dia a dia das squads ali, dos times técnicos, práticas DevOps, por exemplo. Então, é um serviço que agrega muito valor, mas isso também depende do quanto o arquiteto tem visão holística, né? Uma visão ampla de toda a empresa. Inclusive, a gente também tem um conteúdo sobre visão holística, que eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse vídeo. De forma que, se você não tiver uma visão holística, não tiver feito um bom levantamento de RAs, não tiver alguns RAs, no mínimo, na manga, a chance de você fazer uma proposta que seja uma furada, são gigantes, tá bom? E esse serviço é executado, tipicamente, de forma proativa. É o próprio arquiteto ou time de arquitetura que propõe um roadmap, ou então que busca uma determinada atividade, entender o que precisa daquilo, vai lá e propõe, de repente, para a companhia. Bacana?